6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje do MG Record, crime contra a vida em Mendes Pimentel. Um homem foi assassinado a tiros na área rural da cidade. O autor dos disparos já está preso. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Conselheiro Pena, um trabalho rápido da Polícia Militar. Homicídio também em Governador Valadares. Um jovem foi assassinado durante a madrugada no bairro Santa Terezinha. Os suspeitos ainda estão foragidos. Também na cidade, um caso de Maria da Penha ganhou repercussão pelo fato de um vizinho incomodado com as brigas e por saber da presença de crianças, denunciou por meio do 190 o momento de mais um quebra-pau. Uma arma foi apreendida pela PM. E um piloto paulista teve um susto ao perder sustentação da vela do parapente e cair de uma altura de 5 metros na Ibituruna. Agora, no MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. A TV Leste.